A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Música Satisfação, família, licença pra chegar 3, 2, 1, VIMA! Viva as entre 2 e 1, a leste foi a porta de entrada e a sua testaída Cê não tá entendendo porque, cê vai tomar pancada, cê tá distraída Porque agora, nós é um inseto e minha rima vem ser ceticida Porque eu sou batalha das antigas, serra negra e eu sou emicida Tio, batalha, você não aguenta, a junta sem capota nesse beat Eu vou falar só pro seu sorriso, porque isso só vai ser seu limite Viva pode dar até seu sorriso, porque você recebe mal, eu só aviso Pois, eu não vou passar, não pisa, viva boa, eu confio isso Quase a minha fé, move a montanha, se cê não entende, você é demente É minha fé que vai mover a montanha e também vai tirar o AJ da minha frente Ele falou que a fé que vai remover minha pessoa Mas a fé sem atitude foi apenas uma oração à toa Tá ligado, cê fica esperando o bagulho ali no céu sem fazer nada Deus não vai descer, pegar no colo e te fazer, fazer caminhada Cê tá ligado, sua jornada, você tem que correr é com seu pé Cê tá falando que cê é da antiga, sou emicida ou uma negra rede Quero ver se foda quem você é, a ex do agente se apanha e ele filma Cê não é emicida, cê não é negra rede, cê parece o primeiro mandato da Dilma Cê tá ligado, cê é você, que não é fácil eu me colocar E quando eu rio, você vem com seu braço Meu sorriso, você não vai falar Tá ligado, muleque, a autoestima até ele renovou Porque toda vez que eu batalho, os caras falam que o sorriso é encantador Eu fico como, eu fico suave Só que aí, eu fico meio de consciência pesada na rima Porque daqui a pouco, você apanha, não é nem de mim, é da minha mina Vai, Dilma! Chega aí, Dilma Rousseff! Vale do que gostou das irmãs de Jorginho! Vale do que gostou das irmãs do AJ! AJ 1 a 0, tudo que vai, volta! Zona Leste! Por favor! Fala, Dilma! DJ! Já vai montar esse irmão, por favor! Vai morrer, vai Natal! Vai morrer! Vai morrer, vai matar! Vai vencer! Sanque! 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 Oh! 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 Mata meu caralho! Mas aquele caralho! Excelente caralho! Excelente caralho! Oh! 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 Rá! É sempre assim, os caras sempre com a mesma tese pra ganhar de mim Eu se vencido, eu não agrarei, eu sou Big Mike ou JP Mais uma pergunta, quando cê vai ser um jardim? Se você nunca vai ser! E se for, sempre apanha! Não vem com essa teoria de um cara que não ganha! Só fica reclamando, quase uma só afinche! Quem eu tô perguntando, me diga quem é você! Se não é o cara que fala, se não é o cara que faz! Se é o cara que fala, mas ele não corre atrás! Eu não vai descer aqui, pra fazer você correr! E eu vou ser a pedra, que seu caminho vai derromper! Se for, sempre apanha! 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 Pera um cara! Tá ligado? Que ele é o mar vermelho! Pra passar, eu sou peixado do mar vermelho! Você não vai nadar! Porque cê não é um peixe! Cê parece um questionauta! Só que esse corpo gigante é o capacete de astronauta! Oh! 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 3! 2! 1! Mas fala de sorriso, isso prioriza! Cê não entendeu porque agora a causa indriga! Cê vem despreparado quando cê vem com a briga! E cê vem com o rosto, fica bonito na barriga! Então, cê sabe que eu ativo sua cara! Por isso, pelo, cê sabe que agora cê para! Quem que sou eu? E ele já contorna! Eu sou o Jorge e cê conhece na pior forma! Cê não entendeu porque cê tem a recaída! Eu tô pegando certeza que esse é o momento! Cérebro esmonte, pode ser só o pensamento! Mas você sabe que eu tô nesse momento! O meu corpo é grande do tamanho do talento! Oh! 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 Você não sabe isso, eu assumo! É a pedra no meu caminho! Eu sou a dele, mas o problema é que ele fuma! Oh! Vencerou! Vencerou! Terceiro! 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 Quem que é terceiro te grita o quê? Quarte! Vem pra cima aí sem maldade! Não, bravo! Vocês me pediu barato, caralho! Tem que botar a mão aí! Tem geral aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Vai! 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 Ow! Ow! Vi, Bu, Bu, Bu Enro das Mil freio Wetch embedou desustada da compete e obita zona Let's dance, let's dance Até que o MC rest e obita zona Let's dance, let's pose Oh, Oh, Oh Vem, caralho Vem, cara Vem, caralho Com, bom, bom, bom � Meh'sisé Quer falar que o Poco vai do tamanho do talento Só que um pouco Este ganzño vem de talento ainda precisa de aumento Já que cê quer falar que o seu corpo é o talento Quando você faz a rima, adivinha o seu corpo talento Vai ficando aqui, eu pisando em cima Esses argumentos falam que o A.J. tá com uma merda Você já sabe que toda batalha eu ouço essa merda Sua coroa te viu fumando e na guia te mandou mandar lá no interior Então você não vem fazer essa rima, senão é castigo Tô solto com a voz Realmente é castigo, mas eu tô no conflito A minha mãe é mais do que amigo, se eu tiver fumando ela fuma comigo Toda vez eu escuto isso e essa daqui é a proposta Tô doido que toda vez eu escuto e nunca tenho uma resposta Isso daqui te corrói, cê fuma, a verdade dói Eu fumo mesmo, tá ligado que eu sou maconheiro Você não pode fumar e se fosse fumar ia ser pasteleiro Tá ligado que eu não tenho vergonha Drogado é quem toma remédio Amo mesmo é fuma maconha Ele gosta de fuma maconha Você sabe que ele tá slow Então vamos fazer o pensado Você entra em minha rima e meu flow Mas essa beleza é improvisado Porque admitir ele é fraco Esse MC por mim pode chavar Porque é importante Vários menor que fuma é tratado igual traficante E quando você vem trata como idiota essa baga Cê vai me puxando na cadeia mais de 10 anos mais um Rafa Braga Eu sou mesmo, você sabe destrói Até porque você tá tentando Mas cê não foi o herói O Rafa Braga foi preso por pegar o pinho Sou, mas você sabe que é demente Eu não sou pinho, eu sou o próprio flow do sol Olha o meu brilho na sua pente Ele tá falando que é o sol, eu vou explicar Só que o sol quando tá na rua Não é só eu não sair pra carburar Você é o sol, mas chegou a lua E agora como cê vai brilhar A lua sou eu, cê não vai refletir Hoje eu vi pra tomar teu lugar Ele veio pra tomar meu lugar Não vai mudar, nem se fudeu Sabe por que ele quer um lugar dos outros Porque ele não corre pra fazer o seu Minha imagem é treta Então é sobre fuma uma vaga Eu virei, eu só fui pra outro planeta Vamos lá Bárulho, quem gostou da cima do AJ Bárulho, quem gostou da cima do Jorginho Dá um só com muita vontade AJ Jorginho Bárulho, quem gostou da cima do Jorginho Bárulho, quem gostou da cima do Jorginho Bárulho, quem gostou da cima do Jorginho Levanta a mão esquerda, direita, prótese Bárulho, quem gostou da cima do AJ Mão pra cima, já joga Pode abaixar Vou tentar no Izumim Levanta a mão quem gostou da cima do Jorginho Não vai ter de bom Mantém com o Jorginho É uma só parceira 14, 16, 17, 19, 19, 19 28, 24, 25, 26, 27 Renta 9, 30... LT 2, LT 4, 25... 43 Joginho". D diferente MENTIMENTOS... Mão para cima para a AJ!... V Sch Osso na fedra... söyleja e bawja porque é 52, 53 e 45, Gary farklı 41, e 23, 45 Descârimos